Se inscreva no canal da mamãe e deixe o like! Oi gente, como vocês estão? Todos bem? Estou aqui no meio do pasto hoje, já é horário de apartar as vacas Estou sozinha aqui na roça hoje, minha mãe foi ver a mãezinha dela lá na cidade Meu esposo está ajudando a arrumar uma cerca E eu sozinha vim apartar as vacas aqui Hoje o trem pega Vamos lá, vamos apartar as vacas aqui Gabriel está me pedindo para levar ele para banhar no corguinho ali Não sei como está o corguinho Na hora que o sol dá uma esfriada, que está muito quente o sol A gente... Os cachorros vêm tudo, olha aqui O peludinho O que mais suja Olha mamãe A outra aqui Vou levar ele lá e vou mostrar para vocês Vamos lá então, vamos tocar a vaca Eu vou tocando aqui e falando com vocês Espero que vocês estejam bem Tudo na paz de Cristo Uma semana abençoada a todos nós Pessoal Você que é novo por aqui Seja bem-vindo Deixa seu like Inscreva no nosso canal Não custa nada para você E me ajuda bastante Beleza? Acompanhe nós lá no Instagram Vai estar passando aqui para vocês Arroba Cantinho Nosso Núbia Quero ver vocês lá, hein? Vamos lá então Vamos apartar as vacas Vou reportar para vocês aqui As vaquinhas já estão meio que acostumadas Ela já nem dá trabalho não Ela já está mais ligeira do que eu Aqui choveu, com a pinta alto Já fica difícil para poder Andar no meio do pasto Vou tentar separar aqui Esse bezerro das vacas O bezerro vai lá para o outro lado E a vaca fica para cá O sol hoje está Como diz o ditado Rachando mamona Olha para vocês ver Como está bonito É isso aí, pessoal Jazinha eu volto Para mostrar para vocês lá E aí E aí Pessoal, fiz o meu almocinho Fiz uma bananinha frita Um feijãozinho tropeiro de ontem Que sobrou, esquentei Aqui o resto da carne assada que sobrou Eu reaproveitei, fritei ela Aqui eu fiz uma carne moída Com macarrão e batatinha Um feijão E o arrozinho Muita comida, pessoal, porque tá eu e meu esposo Meu filhinho e tem um funcionário Hoje fazendo diária A gente teve que aumentar aqui pra nós Bom almoço, pessoal, pra vocês também Bom apetite Irmêim Toma 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 Vamos lá, real cavalo E vamos Cavalgar Vamos lá então Vamos arrear o cavalo Serviço que eu já fiz muitas madrugadas Vamos ver se eu não perdiar A prática Até que tá fluindo pessoal Não tô muito destreinada não Aqui quando tem um vamo é mais um vamo que arreia Eu quase não arreio né Mas aí quando não tem a gente tem que se virar Hoje quando só tá eu e meu filho aqui O pessoal já foi pra roça Terminar de Fazer uma reforma do acerto A gente Vai se virando Eu vou lá Uns pés de manga que tem ali perto do cordinho Chupar umas mangas e levar o Gabrielzinho Pra brincar lá na água um pouquinho Aproveitar um pouquinho Olha aí Missão cumprida Cavalo arriado Agora a gente vai lá Pessoal Tavam indo lá nos pés de manga Chupar uma manga debaixo do pé Aonde tem um corguinho Arreia o cavalo pra nós E o Gabriel disse que queria ir Era sozinho Quer andar de cavalo sozinho Aí deixei ele um pouquinho Agora eu monto O sol tá bem quente Aproveitar Porque parece que vai chover mais tarde A gente vai lá logo Vou mostrar pra vocês Como as pastagens tá bonita Bem verdinha Uma benção essa época de chuva né Que pulo Então vai Isso Gostou do corguinho É rasinho né Que o neném não afunda né Não tem nada aí não Pode banhar Pessoal olha os pés de manga Tem aqueles dois pés de manga ali Já caiu as manga quase tudo Eu achei duas manga ali assim ó Só que tem uma caixa de marimbonda enorme ali Tô com medo de tomar uma ferrada Mas vou arriscar A manga é muito boa Vou tentar derrubar ali Ver se eu consigo pegar Pessoal olha a caixa de marimbonda ali Chega tá fervendo de marimbonda Não dá de ver Porque tá oposto do sol Mas aí tem a manga ali assim ó Eu vou tentar balançar aqui Ver se eu consigo derrubar ela Pessoal Pessoal Pensa nas ferradas de marimbonda que eu tomei Olha só meu pescoço Olha aqui Tomei um aqui A outra aqui no braço Outra aqui ó Olha Peguei umas três nas costas Na perna Pensa Mas consegui pegar pelo menos uma manga Essa manga é muito boa Mas tá doendo Minha cabeça chega Começou a doer De tanta ferrada Mas tá bom Tô aqui Tomando ferrada O Gabriel tá ali divertindo E aquele dali Será que vai ficar bonitinho Deitado na areia molhada Léo 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 A gente vai sair aqui na roça Ele tem que vir Ficar bonito Não vai meu filho Pessoal Pra passar a dor Da ferrada do marimbonda Vamos chupar a manga Muito boa essa manga Ela é docinha Olha só Nem sei a qualidade dela não Mas é muito boa ela Tá doendo demais a ferrada Chupar a manga Vê se melhora Quem ganha? Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? O Léo vai ganhar Você ganhou? O Léo perdeu Com esse pôr do sol Abençoado Lindo Eu vou me despedindo De vocês Muito obrigada a todos Fica com Deus Até o próximo Gente Tchau